Este é o direto da sessão de 6 de dezembro, a gente conversa com o vereador Marcelo Sleiman. Vereador, você trouxe alguns pedidos, algumas matérias dessa sessão. Uma delas pede a inclusão de ciclovias nos programas de pavimentação das estradas vicinais do município. Explica pra gente um pouco melhor de onde vem essa demanda. Então é assim Carol, o prefeito noticiou que foi para São Paulo pedir para o DR a pavimentação de 7 estradas vicinais do município. Visando um melhor escoamento da produção, facilitando o transporte escolar, facilitando o acesso dos munícipes a essas regiões. Só que nós sabemos que essas regiões são muito procuradas por ciclistas, que fazem várias rotas aqui no município. E essas 7 estradas, por coincidência, são muito procuradas por eles. Então eles me solicitaram a possibilidade de fazer um requerimento, na verdade, solicitando ao prefeito, ao secretário de infraestrutura, a possibilidade de já incluir, antes de pavimentar, um projeto de ciclovia. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos visto em outras cidades que alguns ciclistas estão sofrendo acidente, porque não existe uma ciclovia definida. E essas estradas, como nós chamamos de vicinais, que ligam praticamente pontos de interesse turístico e estradas rurais, propriedades rurais, nós temos receio que nessas estradas, se não houver uma ciclovia, possamos ter acidentes. E é isso que a gente não quer. Então, já que está na fase embrionária de projeto, por que não já incluir os projetos de ciclovia nessas 7 estradas vicinais? E vamos deixar bem claro aqui também que você deixa especificado no requerimento, que é ouvindo a comunidade dos ciclistas, para saber o que eles realmente precisam, qual é a demanda deles. Seria realmente uma construção em conjunto? Com certeza. Nada melhor do que quando a gente ouvir a demanda, ouvir a demanda de quem realmente se utiliza de algum serviço público. E esses ciclistas são grupos, nós sabemos aqui na cidade, existem vários grupos que se reúnem de sábado, domingo, feriado, e percorrem esses trechos. Então, vários grupos nos procuraram e gostariam de colocar a sua opinião, sua dica num projeto, porque mais do que ninguém, eles conhecem muito bem essas estradas. Então, a gente gostaria que eles fossem ouvidos, até para colaborar na elaboração do projeto. E para terminar a nossa conversa, você também apresentou uma moção, uma homenagem à jogadora de futebol, a Formiga. Então, qual é o motivo dessa homenagem nessa data de hoje? Há um mês e meio, dois meses atrás, toda a imprensa do mundo noticiou que a Formiga estava deixando a seleção brasileira. E para quem não sabe, duvido que alguém não saiba, mas a Formiga morou aqui em Botucatu dois anos. Ela jogou aqui pelo time de futebol feminino da cidade, conquistou títulos, dois títulos paulistas e um vice-campeonato da Copa do Brasil. E o que mais importante, ela e as suas colegas que foram da seleção, e umas inclusive até hoje são, deixaram um legado muito importante para a nossa cidade. Hoje nós temos equipes de futebol feminino, de pessoas que são daqui, que conquistam títulos, disputam regionais. Então, quando eu vi essa possibilidade de homenagear a Formiga, que está sendo homenageada pelo mundo inteiro, por que não uma moção aqui de Botucatu, reconhecendo todo o trabalho que ela fez na cidade, pela cidade, levando o nosso nome. O nosso nome de Botucatu, claro que as outras jogadoras contribuíram também, mas se expandiu para o mundo inteiro, quando ela estava aqui em Botucatu. E eu conheci a Formiga, porque a Formiga era uma pessoa muito simples, de fácil acesso, e você não acreditava que estava falando com uma jogadora daquele porte, uma jogadora que jogou na Europa, jogou nos Estados Unidos, e ela estava jogando em Botucatu. Então, como eu disse agora há pouco lá no plenário, ela tomou da nossa água, jogou na ferroviária, treinava no Inca, e muito simples. Então, é uma simples homenagem, mas que Botucatu reconhece, através dessa moção, o que ela proporcionou para a nossa cidade. Muito obrigada, vereador, por falar dessas demandas, dessas homenagens, no direto da sessão de 6 de dezembro.